Eu consegui! Você pula, tudo dá! Vai, vai! Aaaaaah! 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 Eu não faço! Espera! Aaaaaah! 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 EstumbleGuys! Estamos de volta para o StumbleGuys! Jungle Roll! Corra até a chegada! Já chega dando like no vídeo e se inscrevendo no canal! Porque vai começar a maior batalha de todos os tempos! E eu já... Não! Não! Era isso que eu queria! Vai! Eu! Boa! Eu estou em primeiro! Eu estou em primeiro! É você ali, Marcos? É você ali, Marcos? Isso não vai ficar assim, hein, Marcos? Não! Ui, ui, ui! Você em primeiro e eu em segundo, tá tudo bem, Marcos! Tá tudo bem, ó! É! Por quê? Aaaaaah! Ó! Ó! Olha! 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 Oh! Uh! Não! Quase eu caio ali contigo, Marcos! Pera! Agora a gente não pode cair! GG! Quem escreveu isso? Você? Eu! Uh! Eita, eita, eita! Uh! Primeiro! Yeah! Baby! Eu sou o primeiro de... Não sei como vocês... Foi um recorde, hein! Fomos os primeiros! Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Brancoala e se inscreve também no nosso outro canal, que é o canal Brancoala Games! Lá a gente joga só jogo de Roblox! Se você gosta de Roblox, se inscreve lá! O link tá aqui na descrição! E temos um terceiro canal, né Marcos? Qual o nome? É... Brancoala Shorts? Brancoala Shorts! Só... É só vídeo de segundo! Vídeos... Pequenos, curtos e verticais! Falta... Falta 5 pessoas! Quatro! Corram! Ó! Chegou mais dois! Falta 3! Corre! Cozinheiro... Um bombeiro... E acabou! Rodada concluída! Vamos ver quem vai cair! Bye, bye! Tô do seu lado! Tchau, tchau! Eu sou um fazendeiro! E o Marcos é o que? Um urso, né Marcos? Uh! Uh! Que bombo! Capture as bandeiras! Eu espero que você é do meu time, né? Eu espero que sim, Marcos! Não! Você não é? Uaaaaaah! Não é do meu time, Marcos! Sinto muito! Uh! Uh! Ó a bandeirita! Por favor, me ajudem a conquistar bandeiras! Peguei bandeira! Eita! Tem alguém ali! Ai! Errei o botão! Não! Ai! Bum! Vamos lá! Sai! Saia! Ele vai me jogar um vício! Não! Saia! Ai! Ele me bateu! Não! Por favor! Por favor! Não! Não! Eu peguei! Não! Sai daqui! Bum! Esse aqui é meu agora! Sai! 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 Blum! Toma ali! Toma ali! Não! Por favor! Boa! Bandeirita azul! Opa! Vamos dominar esse aqui também, ó! Essa é nossa! Vai, vai, vai! Levanta, levanta, levanta! Eita! Tem alguém passando por ali! Já vou dar a volta aqui pra pegar ele, ó! Saia daqui! Receba! 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 Ai, não deu! Não deu! Recebam! Não! Vai! Bum! Eu falei! Não! Quase que ele joga! Ele tava caindo no abismo e me jogou! Não! Yes! Azul ganhando! Você é laranja, Marcos? Eu sabia! Eu sou laranja! Uhul! Sai! Sai! Não! 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 Eu tô perdendo! Ai! 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 Eu tô dominando essa bandeira! Vai! Por favor! Joga! Yes! Boom! Não! Não! Por favor! Não cai! Boa demais! Let's go! Peraí! Eu não coloquei! Você foi eliminado, Marcos! Não tem nome! Peraí! Mas eu não tava no seu jogo! Hã? Eu não tava no seu jogo! Você não tá no meu jogo? Não! Não! Não tô entendendo! Eu não tava na sua partida! É sério? Sim! Eu fui enganado! Não pode ser! A gente tá na mesma partida! É, mas... Não tá? Não tava! Ai! Eu caí na água e eu fui eliminado! Eu fui olhar pra sua tela! Por quê? Saí! Todo mundo caiu, Marcos! Game over! Saí! Vamos sair! Yes! Resgatar! Ah! Sabe o que eu vou fazer? Prêmio gratuito! Preparado pra uma roleta! Eu tenho 45% de ganhar gemas! 31% de fichas stumble! E 24% de visual! O que você acha que eu vou ganhar? Hum... Visual! Nada! Um skin! Vamos ver! Let's go! Let's go! Let's go! Você ia ganhar gemas! Gemas! Boa! Eu achei que ia ganhar um comum! Opa! Olha o que é! Um comum ninguém merece! Olha o que é! É o Cristiano Waldo! Cristiano Waldo! Tô começando a ficar com fome, Marcos! É! Sabe o que a mãe tá fazendo? Panquecas! Isso quer dizer que quando a gente acabar de jogar Stumbleguys a gente vai comer panquequinhas, né Marcos? Ai! Corra até a chegada! Eu não gosto desse! Eu gosto, eu gosto Marcos! Você tá na mesma partida aqui? Eu mece! Você tá na mesma que eu ou não? É... Eu tô! É possível! Eu tô! Let's go! Ah! Martelada na cara! Não! Eu voltei tudo! Eu voltei! Desisto! Vou por aqui! Ah! Eu consegui! Desisto! Eu tô por aqui! Desisti Marcos! Isso não foi legal o que aconteceu comigo! Ah! Não! Yeah! Agora vai! Ui! É o Messi! Eu vi o Messi! É o personagem do Messi! Nossa! Nossa! Eu consegui! Segundo no barco! Vai! Ah! 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 Pai! Eu vi o personagem do Messi! O Messi? É! A gente tá no mesmo! Certeza, né? É! Eu não entendi por que da outra vez a gente ia juntar na mesma partida e não tava! Sendo que a gente criou um grupo! Rodada concluída! Ali o Messi! Ali, ó! Ah! Ah! Eu vi! Foi lindo! A camisa da Argentina foi eliminada mesmo! Agora qual é? Ah! Floor flip! Você não gosta desse, Marcos? Eu gosto! Esse é aquele que faz assim, ó! Uh! Vai! 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 Vamos junto! Aqui! Aqui! Aqui, ó! Vai! Vai! Vira, vira! Ups! Vai cair, vai cair, vai cair! Ups! Ups! Ah! Isso sim é bom o que eu fiz agora, ó! Ó! Você tá em primeiro! Primeirito! Ah! Isso vai virar! Isso não é bom! Não vira! Não! Não! Yeah! É por aqui? E agora? Agora fica aqui! O que eu faço? Ah! Let's go! Let's go! Primeiro! E depois seguido! É! Isso é o time, Marcos! Sabia que a gente só foi em time até agora, né? Acabou! É! Agora você é o meu! Inimigo! Então... Sabe por quê? Por quê? Porque nessa rodada foram oito qualificados e na próxima sabe quantos são? Um! Um! Ou seja... Quem você acha que vai ganhar a última rodada? Eu! Ou ninguém, né Marcos? Eita! Tem um palhaço e uma galinha aqui, ó! Gostei da roupa deles! Vou dar na concluída! Chegou o grande momento! Não! Tem que ter um recinto! A gente tá do lado lá, ó! Eita! É agora! Por favor! Minha preferida! Minha preferida! Futebol! Que isso? Que isso? Não caia! Esse eu não lembro! Rush Hour! Não caia! Ok! É só não cair! Ok! É fácil! É fácil! Não caia! Não caia! Ok! Não caia! Não caia é fácil! É só não cair! Só não cair! Ok! Não vou cair! Pode deixar! Não vou cair! Não vou cair! Pode deixar! É o que? É o que? É o que? É o que? Tem que avançar ou é só não cair? É... Não pode ir naquele portal ali lá atrás! Ah, então é só ficar aqui parado? Não! Você tem que ir! Tem que andar? Uh! 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 Faltava! Uh! Ui! Ui! Marco! Você vai cair! Ah, não! É esse aqui que eu tô olhando que quase caiu! Oi! Só fica parado! Não dá pra ficar parado! Nossa, Marco! Tem espinho! Não sai daí, Marco! É sério! Não faz isso! Ai! Você ganhou! Não! Yes! Oh, não! Eu ia cair! 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 Uau! Caralho! Vai! Eu ia cair! Eu ia cair! Nossa! Ok! Nossa, Marcos! Essa foi pouco! Ele ia... Marcos ia cair ou bater no espinho! Na hora! E a pessoa perdeu! Isso foi muita sorte, Marcos! Não! Isso é... Um em 100% de chance acontecer! Uh! Passei nervoso com você, Marcos! Junto! Junto com você! Ufa! Eita! Eita! É aquele que vai quebrando o chão! Child fall! Tem que ter coragem, hein! Ufa! Esse aqui vai caindo o azulejo, ó! Tem que tomar cuidado! Quem vai primeiro tem mais coragem! Eu! Nossa! Nossa! Olha o que eu vou fazer! Tenho coragem! Fui! Coragem! Não! Eu quase caí! Todo mundo veio atrás de mim! Muito bom! Todo mundo tentou vir atrás de mim e capotou! Sim! Vai, 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 vai! Não cai! Não, por favor, não me empurrem! Sim! Vai! Alguém! Não! Alguém! Eu caí! Alguém! Sim! Vai! Não! Eu vou soar! Vai, Marcos! Vai, você vai conseguir! Marcos, você vai conseguir! Oh! Eu tava em última vez! Eu consegui! Eu consegui! Eu fui muito corajoso no começo! Já voei! Só que teve uma hora que todo mundo veio atrás de mim e caiu no vermelho! Muito bom! É! Qualificado! Rolada concluída! Qualificado! Para a segunda! Coala Branco e Coala Marcos! Por favor, futebol! Futebol! Não! Eu não quero futebol! Eu gosto! Ah! É quase um futebol isso! Só que é um futebol americano! Super Bowl Scrum! Marcos! Esse aqui é a primeira vez que eu vejo Marcos! Futebol americano! Ele é fel! Ele é fel! É provavelmente o update, né? Eu acho que é! Ah! Cuidado com a bola! Bateu! Ah! É impossível! Vou por aqui! Desisto! Desisto! Não! Ai! Essa bola! Essa bola é muito difícil! Eu tô terceiro! Não! Vira, vira, vira! Não! Ah, meu Deus! Por favor, bola! Não! Por favor, bola! Sai! Quase! Ai! Você tá bem ou não? Tô! Uh! Eu tô indo bem agora! Consegui! Yeah! Eu falei piquei! Não! 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 É meu! Não! O Marcos foi na minha frente! O Marcos era o último! Eu achei que eu tinha uma chance, Marcos! Eu amo esse! Acredito! Bom, eu vou torcer pra você agora, Marcos! Se eu ganhar, eu tenho um recorde! Eu vou torcer pra você, Marcos! O objetivo desse é o quê? Só evitar o laser? É! Evitar o laser! Ah! O último a ficar em pé sem... Eita! E é difícil demais, Marcos! Não! Não é! Uh! O último a sobreviver ganha! É difícil! Vai ficar difícil! Se prepara! Eita! Alguém já perdeu! Eu sou pro em lasers! Marcos! Alguém perdeu! Só tem quanto? Seis? Não! Só tem você e mais cinco! É, seis! Uh! Laser duplo! Uh! Nossa, Marcos! Nossa, Marcos! Ai! Marcos! Respira! Por favor! Respira fundo! Só tá você e mais um! Marcos! 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 Respira muito fundo! Marcos! É a última rodada! Marcos! 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 Yes! 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 De novo! De novo! Marcos! 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 brancoala, olha que style Coneca um logo bordado, acabamento Impecável, costura reforçada Tem acabamento por dentro Com o logo brancoala também Com as tiras, muito style Dá uma conferida na nossa loja Loja.brancuala.com com entregas para todo o Brasil Além obviamente Das novas mochilas que acabaram de chegar Mochilas Estojos, lancheiras E a nova garrafa de plástico Com copo, além de vários outros itens Que vocês já conhecem, que são As camisetas, os livros Moletom, pijama Meia, e tem coisa secreta Chegando, não vou te falar né Marcos Ainda, ainda não, mas em breve A gente vai poder falar para vocês Tem uma coisa muito épica chegando Sempre vai estar chegando coisa nova na loja Mas a que vai chegar agora é muito legal Então confere lá Loja.brancuala.com, lembra de se inscrever Neste canal que é o canal Brancuala Para mais vídeos, lembra de se inscrever também No nosso segundo canal que é o canal Brancuala Games Onde a gente joga jogos de Roblox E no novo canal que é o Brancuala Shorts Tinha mais alguma coisa para falar Marcos? Acho que não né? Acho que não Ah, tinha sim Brancuala Shorts? Que a gente está indo comer panqueca Um beijo Um abraço Fui Fui Tchau 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 Tchau